Música Presidente da República e os hortos moçambicanos a aderirem ao recenseamento leitoral. Fronteiras nacionais abertas 24 horas por dia, de hoje a 30 deste mês. Três reus, incluindo o Nini Satar, vão amanhã ao julgamento por falsificação de passaporte. Música Olá, boa noite e bem-vindos ao Jornal da Noite. O Presidente da República diz, com o arranque do recenseamento leitoral, Moçambique marca um passo importante rumo à consolidação da democracia. Filipe Inhoce e os hortos moçambicanos a aderirem ao processo que hoje inicia. O Presidente da República disse na sua exhortação à nação que votar cuja condição e recensear é um ato que revela a maturidade do cidadão e permite a sua participação nos assuntos sociopolíticos do país. Por isso, é importante que todos os moçambicanos com idade eleitoral participem do recenseamento já em curso. A participação ativa nos processos eleitorais traduz a maturidade democrática, significa envolver-se de forma eficaz nas instituições democráticas. A participação significa ausência de abstenção e valorização da festa eleitoral, que levará a uma legitimação popular e democrática do eleitor, tornando o escolhido um verdadeiro representante do povo moçambicano. Por isso, convidamos todas as forças vivas da sociedade a mobilizarem os cidadãos em idade eleitoral ativa, isto é, com idade igual ou superior a 18 anos até a data da votação, para se licenciarem de modo a obter um novo cartão de leitor, levando consigo no ato documentos de identificação válidos. Ainda hoje, Filipe Nius promoveu os coronéis Abel Zicay David e Tiago Alberto Nampel a patente de brigadeiro, tendo na ocasião empossado este último para o cargo de vice-comandante da Academia Militar, Marichal Samora Moisés Machel, que o presidente quer que procure soluções para os problemas da atualidade, incluindo os ataques que se registram em Cabo Delgado. Vivemos um período incaraterístico, no qual alguns dos paradigmas que guiaram a nossa atuação por longos períodos devem ser reavaliados por forma a agregar novos elementos de análise e produzir as soluções mais concentrâneas. Nesse sentido, e tendo presente o mandato institucional da Academia Militar, centrado no ensino e na investigação, recomendamos que os coletivos de direção, em particular o Conselho Científico, se debrucem sobre a natureza e magnitude destes fenômenos. Assistiram à cerimônia Salvador Ntumuk, ministro da Defesa Nacional, Basílio Monteiro do Interior, Júlio Jani, diretor-geral do SIS, e oficiais de diferentes ramos das Forças de Defesa e Segurança. Arrancou hoje o recenseamento eleitoral para as eleições gerais de 15 de outubro próximo. O Secretariado Técnico da Administração Eleitoral espera inscrever mais de 7 milhões e 300 mil novos eleitores que juntar-se-ão a 6,8 milhões já recenseados nas eleições otácticas de 2018. O nome? Flor do Céu, Alberto. Flor do Céu. Alberto. É assim que arranca o ato de recenseamento dos eleitores. A seguir? Sim. É assim, desde as 7 horas desta segunda-feira, nos 7.737 postos de recenseamento criados a nível nacional. Entretanto, em Maputo, as primeiras horas do recenseamento foram caracterizadas por pouca afluência de eleitores. Diolídia Sebastião foi a terceira eleitora a recensear neste posto localizado no distrito de Marroquene. É a quinta vez que recenseia e desta vez não quis deixar o ato para o fim. É sempre bom ver logo nos primeiros dias para evitar aquelas enchentes no final do processo. Então, preferi ver logo no primeiro dia. No primeiro dia, também recenseou neste posto a idosa argentina Chibure. Tem 78 anos e ainda conhece muito bem a importância de recensear para poder votar. Estamos a receber os nossos potenciais eleitores e, conforme estamos a ver, a bicha é muito curta e, até este momento, temos um registro de até cinco eleitores. O recenseamento abrange os cidadãos que não tenham recenseado em 2018 ou, tendo recenseado, mudaram de residência, perderam ou danificaram o cartão de eleitor. É o caso do senhor Xongo. Esta vez, porque é para as presidenciais, como se vê, recenseado. Também mudei do bairro para aqui. Estava na cidade, agora estou aqui, é o Guava. E na cidade de Maputo, que por ser a autarquia, o recenseamento é para a atualização, a adesão esteve ainda mais baixa. Até perto das nove horas, nenhum eleitor se tinha feito presente neste posto situado na escola secundária Josina Machel. Acreditamos que o grosso da população ativa, eleitoralmente ativa, com capacidade para votar ou recensear-se, já foi recenseada no distrito de Campo Fumo. No geral, espera-se escrever 7.341.736 novos eleitores, os quais juntar-se-ão a 6.824.582 já recenseados nas autárquicas de 2018. Os postos de recenseamento são assistidos por 15.288 brigadistas, divididos em 5.096 brigadas. Receber esse cartão, conservar, para dia 15 de outubro, e exercer o seu direito de voto. Fraca afluência e avaria de computadores são alguns aspectos que marcaram o primeiro dia do processo de atualização do recenseamento eleitoral na cidade de Maputo. Mesmo assim, as autoridades mostram-se expectantes e esperam recensear mais de 120 mil eleitores. Os postos de recenseamento eleitoral nas 191 brigadas criadas na cidade de Maputo registraram fraca adesão no primeiro dos 45 dias em que o processo de atualização do recenseamento eleitoral irá decorrer. Tal situação acontece pelo facto de grande número de eleitores terem sido inscritos no recenseamento eleitoral de 2018, segundo o diretor provincial do STAI. Em não se entender esta fraca afluência, particularmente a nível da cidade de Maputo, acreditamos que tenha a ver com o fato de apenas estarmos a efetuar a atualização do recenseamento. Não estamos a fazer um recenseamento de raiz. Estamos apenas este ano para registrar cidadãos que não conseguiram se recensear no ano passado por alguma razão, bem como os que estão a completar 18 anos este ano até ao dia 15 de outubro, que é o dia de realização das eleições. Para além da fraca participação dos cidadãos, alguns brigadistas iniciaram ligeiramente tarde o seu trabalho, devido à avaria de alguns computadores. Nós tivemos o registro de quatro postos que tiveram problemas com as impressoras logo das primeiras horas. recordar que estamos a funcionar com o equipamento que utilizamos no ano passado. Então, alguns componentes do próprio mobile já apresentam desgaste e estão no terreno de equipas do setor de informática para solucionar os problemas. Contamos também com algum equipamento de reserva para substituição, caso se mostre necessário. O recensamento eleitoral foi antecedido de um trabalho de educação cívica que para alguns munícipes precisa de ser melhorado. Transitabilidade do rodoviário em Sufala condiciona o arranque do recensamento eleitoral nos distritos de Businha e Matanda afetados pelo ciclone IDAI. Dificuldades de transitabilidade em algumas vias de acesso em Sufala condicionaram o arranque nesta segunda-feira do processo de recensamento eleitoral em atualização em alguns pontos e de raiz em outros. Os distritos de Businha e Matanda onde há cerca de um mês foram afetados por inundações severas são os que registraram o maior número de brigadas que ainda não estão nos seus postos. Em Maromeu ainda faltam duas brigadas são brigadas das ilhas Milambi e Luaui essas já guardam a melhoria da maré para serem evacuadas a maré está baixa e o barco não pode se movimentar. Nós temos a situação praticamente um pouco com um número elevado de brigadas no Busi até agora são 10 brigadas por alocar e em Matanda são 9 brigadas por alocar. O distrito de Matanda garantiu que até o final de hoje vai conseguir alocar mais 6 brigadas mas já se fez o contato a nível do distrito para se localizar algumas bicicletas algumas motorizadas para fazer chegar as brigadas ao terreno. O STAI em Sufala indicou que estão instaladas 384 brigadas para atender 425 postos até agora. Digamos até agora porque ainda está em estudo o fenômeno pós-ciclone que poderá obrigar a movimentação de uma e outra brigada para atender as populações que se encontram neste momento em centros de acomodação mas de fato se se definir a situação se os centros serão ou não desativados ou terão que nascer zonas de reassentamento nós de fato teremos já de nos posicionar em termos de tipo de brigada por movimentar. O governador de Sufala que foi o primeiro a ser licenciado na escola secundária do Estoril exultou hoje as lideranças locais a serem exemplares no processo de licenciamento eleitoral naquele ponto do país com vista a garantir a participação ativa dos eleitores no processo de votação. Apelamos igualmente aos líderes aos líderes religiosos aos nossos empresários que têm um papel também de contribuir para que os seus trabalhadores tenham tempo espaço para fazerem esta tarefa que é muito importante para o nosso país. É algo de soberania porque o poder reside no povo e uma das formas de exercer esse poder é escolher aqueles que devem dirigir no nosso país. A província da Zambésia espera recensear mais de 2 milhões de eleitores. Os órgãos eleitorais redobrem os esforços nas zonas assoladas pelas intempérias. O governador da Zambésia Abdul Razak deixou claro que toda a logística está assegurada para que as mais de 800 brigadas alcancem potenciais eleitores independentemente das situações adversas que assolaram a província. O STAI está a fazer todos os possíveis para criar condições para que em todas as zonas da nossa província nos postos de recenseamento eleitoral as brigadas tenham condições para recensearem a população. Portanto, vamos utilizar todos os meios de comunicação todas as possibilidades que nós temos de interagir e estar em contato com a população eleitoral nas zonas, como disse, de difícil acesso para que esta população também seja recenseada. Já o presidente da Comissão Provincial de Eleições da Zambésia afirma que foram combinados todos os meios quer materiais e humanos para se chegar às zonas de difícil acesso. A força humana está lá as bicicletas estão lá acauteladas as motorizadas onde a motorizada não consegue passar a bicicleta consegue passar se a bicicleta nem a motorizada passam então a força humana passa e naqueles locais em que precisamos de atravessar um rio estão acauteladas também as embarcações daí que as condições aquelas organizacionais estão todas acauteladas para que o processo de fato hoje como testemunhamos inicie. A Abdul Razak apelou na abertura do processo de recenseamento eleitoral aos potenciais eleitores a afluírem aos postos. Seguimos com outras notícias um helicóptero da Força Aérea despenhou ontem na Vila Sede da Moeda em Cabo Delgado a queda resultou no ferimento ligeiro dos ocupantes e danos de materiais avultados no aparelho entretanto até aqui desconhecem-se as razões do acidente. O helicóptero militar segundo o portavoz do Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança ostentava a inscrição FA079 e despenhou-se por volta das 15 horas deste domingo quando regressava de mais uma missão de serviço de logística nas unidades militares em Cabo Delgado entretanto o ministro da Defesa Nacional explicou esta segunda-feira que não se tratou de um despenhamento mas sim de uma aterragem de emergência Aterra de emergência já faltava cinco minutos para aterrar a coisa na Vila de Moeda então por questões técnicas não foi possível aterrar numa machamba são questões técnicas Em consequência do incidente registraram-se danos materiais e feridos ligeiros Questionado sobre a situação dos deslocados em consequência dos ataques em Cabo Delgado Atanasium Tomuki disse que haviam condições para que estes retornassem às suas zonas de origem O Sr. Presidente disse encorregiu as populações para voltar nas suas aldeias anteriores ali não há nada de centro de acomodação aquilo não é nenhum ciclone Eu posso dizer antes da visita de S. Sr. Presidente já desde ali teriam sido já ocupadas reocupadas pelas próprias populações portanto agora acredito que muitas populações vão voltar para as suas aldeias O ministro da Defesa Nacional falava minutos após o patenteamento de dois oficiais generais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique As Nações Unidas poderão ajudar o governo moçambicano a criar políticas habitacionais que possam evitar exposição de pessoas aos efeitos das calamidades O representante das Nações Unidas para a área de habitação foi recebida hoje pelo chefe de Estado O encontro entre o estadista moçambicano e a representante das Nações Unidas surge um mês depois de a zona centro do país ter sido devastada pelo ciclone Idai E este tema foi o que esteve na mesa de discussão entre as partes no encontro que decorreu a porta fechada No fim a representante das Nações Unidas falou à imprensa É também ter uma visita para Moçambique e também para a área que foi afetada do ciclone e verificar como o território trabalhar junto com agências de outras em Moçambique para construir melhor e para ajudar a dar expertise em termos técnicas para reconstruir ou construir mais resíliente tecnologias adaptadas e design O que discutimos com o Sr. Presidente é como se avançar O encontro entre o estadista moçambicano e a diretora executiva das Nações Unidas para a área de habitação acontece no âmbito de um convite formulado pelo Filippinius e também no âmbito da visita de monotoria que as Nações Unidas fazem aos países membros 30 dias depois da passagem do ciclone Idai as alfândegas dizem ter sofrido prejuízos na zona centro do país várias infraestruturas estão parcial ou totalmente destruídas alguns dos serviços estão a funcionar provisoriamente o ciclone Idai que trouxe prejuízos na beira nas alfândegas instalações nas alfândegas o setor de examinação física sofreu o alpendre sofreu totalmente está destruído a sua reabilitação vai levar algum tempo eu preciso de um estudo de viabilidade para saber se a estrutura está em condições porque as chapas todas saíram e a própria estrutura sofreu também e tivemos também prejuízos na parte do scanner que as chapas também voaram e neste momento está sendo feito um trabalho através da empresa que está por desligar o serviço do scanner que é a Codumba tivemos problemas do próprio sistema de janela única que já está a funcionar tivemos apoio da própria Cornelda gestor do porto que facilitou algumas extrações para operarmos provisoriamente mas já está o sistema já está 3, 4 dias já foi reparado está a funcionar durante o período de Páscoa as fronteiras nacionais vão funcionar 24 horas por dia a medida entrou em vigor hoje e vai até o dia 30 deste mês estima-se que 120 mil pessoas internacionais e estrangeiras cruzem as fronteiras nacionais durante a Páscoa também estima-se que neste período mais de 25 mil carros entrem para o país a informação foi avançada esta segunda-feira em Ressano Garcia a quando do lançamento da Operação Páscoa resposta a esta previsão de um acentuado fluxo de pessoas e bens por este posto fronteiriço foram preparadas centenas de agentes de diversos ramos da Polícia de Moçambique Alfão de Moçambique Sename Nater bem como membros do Conselho Comunitário de Segurança e outras entidades as fronteiras de Ressano Garcia e Ponta de Ouro são as que mais movimento vão registrar durante os 15 dias O Comando Conjunto está a redobrar esforços para responder à demanda Estamos cientes de que a logística a ser providenciada para esta operação é a que é possível face à situação econômica do país e isto exigirá de cada um de nós uma gestão racional dos poucos recursos disponibilizados Não iremos tolerar qualquer ato contrário à lei perpetuado quer por parte do cidadão bem como das forças que estarão envolvidos na garantia da ordem e segurança públicas durante o período pascal Durante a parada observou-se um minuto de silêncio e homenagem às vítimas do ciclone Idai Três pessoas morreram semana passada vítimas de ataques de crocodilo no rio Incomato no posto administrativo de Ressano Garcia na província de Maputo Joane Elias Ngomani tem na perna uma cicatriz que jamais irá apagar pelo menos na memória ele escapou a um ataque de crocodilo quando ia piscar no rio Incomato Os ataques de crocodilos no rio Incomato são frequentes na última semana três pessoas foram mortas na semana passada tivemos uma ocorrência aqui no rio Incomato mas já na localidade de Xancúlio onde um jovem e a sua esposa foram devorados não em simultâneo primeiro foi a esposa que foi devorada e o jovem quando recebeu a notícia meteu-se na água na tentativa de salvar a esposa também foi devorado Ao todo são três Ao todo são três vítimas de crocodilo vítimas de crocodilo aqui em Ressano Garcia aqui em Ressano Garcia isto este ano este ano A vítima mais recente é um jovem de 30 anos de idade que estava a pescar nestas águas na casa da vítima o ambiente é de dor e consternação a família reuniu-se para preparar o funeral um dos irmãos do finado conta como foi possível recuperar o corpo do seu ente querido Quando chegamos localizamos o sítio que é tudo então encontramos o corpo mas o próprio crocodilo não vimos É frequente aqui nesta zona haver ataques de crocodilo Sim, sim, sim muito Os residentes de Ressano Garcia reclamam aparente inoperância das autoridades para resolver o problema Com o vídeo a um breve intervalo voltamos dentro de instantes Até já De volta ao Jornal da Noite O caso sobre a falsificação de passaportes vai amanhã a julgamento O processo envolve três réus incluindo Nini Satar Segundo o despacho de pronúncia que a STV teve acesso são no total três arguidos que vão ao julgamento esta terça-feira nomeadamente Mumad Abdul Satar mais conhecido por Nini Satar Sahim Mumad Aslam e Cidália Esmeraldo dos Santos A data dos factos funcionária do Serviço Nacional de Migração responsável pelo setor de produção de passaportes biométricos Cidália Esmeraldo dos Santos teria facilitado passaportes biométricos a vários cidadãos incluindo a Mumad Abdul Satar mas conhecido por Nini Satar Já Salim Mumad Aslam é acusado de ter sido a pessoa que pediu a emissão de passaporte biométrico contando os seus dados de identificação civil e autorizou que no mesmo constasse a fotografia de Nini Satar Assim tanto Nini Satar como Sahim Mumad Aslam vão responder pelos crimes de uso de documentos de viagem falso e uso de nome falso argüida Cidália Esmeraldo dos Santos vai responder pelos crimes de falsificação de passaportes por servidor público corrupção passiva para atos ilícitos e uso de documento de viagem falso neste último como cúmplice por questões de segurança o julgamento irá decorrer na penitenciária de máxima segurança vulgo BO e Nini Satar terá uma equipa de advogados constituída por Flávio Menete atual bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique e Damião Combani o governo busca soluções para a exploração das infraestruturas aeroportuárias para o efeito foi hoje rubricado em Maputo o memorando entre as empresas aeroportos de Moçambique de Portugal e uma firma francesa Nos últimos anos a empresa aeroportos de Moçambique tem vindo a implementar uma série de reformas na gestão das suas infraestruturas apostando na expansão e modernização dos aeroportos de olhos de uma maior conectividade aérea e prestação de serviços de alta qualidade os aeroportos de Moçambique aliaram-se aos portugueses e franceses A nossa convicção que estes são os melhores parceiros para a definição da estratégia de desenvolvimento dos aeroportos moçambicanos Por isso vamos aguardar com enorme expectativa a conclusão do diagnóstico e recomendações do modelo de desenvolvimento dos principais aeroportos moçambicanos no prazo acordado de no máximo 12 meses Os aeroportos de Moçambique e de Portugal olham para esta parceria tripartida como oportunidade de explorar as potencialidades existentes Esta é uma grande oportunidade para aeroportos de Moçambique poder incorporar e importar um conhecimento confirmado que eles têm e nós estamos aqui exatamente para isto Nós acreditamos acreditamos seriamente na potencialidade do desenvolvimento turístico do desenvolvimento económico e do desenvolvimento também da plataforma de aeroportos que Moçambique poderá representar e vamos trabalhar e vamos aprofundar essa matéria Ao abrigo memorando entendimento assinado esta segunda-feira em Maputo a ANA Aeroportos de Portugal e a francesa Vich Aeroporto vão realizar um trabalho de mapeamento do potencial das infraestruturas aeroportuárias com vista encontrar o melhor modelo de gestão A Vich Aeroporto é uma das maiores empresas de gestão de aeroportos do mundo No seu portfólio consta a gestão de 45 aeroportos servidos por mais de 200 companhias aéreas Foi adiado para 2020 o arranque das obras do projeto imobiliário dos aeroportos de Moçambique no bairro da Costa do Sol O adiamento segundo o PCA da empresa deveu-se a questões conjunturais O projeto de Costa do Sol está na fase de finalização do modelo porque temos que na área imobiliária não se começa antes de fazer um conceito construir um modelo financeiro para depois atrair Até o fim deste ano teremos claras tudo bem definido e a partir do próximo ano acho que já poderemos começar com as primeiras obras Estamos a discutir com vários parceiros que têm interesse de investir Então queremos ver qual é o melhor parceiro de interesse Emmanuel Chaves apontou questões conjunturais como fatores que ditaram a reprogramação dos prazos O mercado não estava tão bom para podermos avançar já mais cedo Agora que a economia tem estado a dar sinais de recuperação é momento bom para podermos retomar os projetos imobiliários porque na outra altura éramos capazes de ganhar muito pouco se tivéssemos avançado Sob o aeroporto de Nakala que experimenta um baixo tráfego de carga de passageiros O PCA dos aeroportos de Moçambique assegurou que o cenário tende a melhorar devido à reestruturação A partir deste ano não se pode fazer voos de Nairobi para Nampula por exemplo tem que fazer para Nakala Então a Etiópia e a LL já vão ter que este ano mudar os seus voos de Nampula para Nakala não Nampula para Nairobi e fazer através de Nakala Esses são os primeiros voos confirmados internacionais que vão começar a escalar e porque isto vai representar um aumento de escala porque há de haver conexões para trazer passageiros para Nakala para depois poderem viajar para fora este ano vamos assistir a esse movimento ao acontecer Emmanuel Chaves falava a STV à margem da assinatura do memorando do entendimento entre os aeroportos de Moçambique Ana Aeroporto de Portugal e a 20 aeroportos da França A lei para evitar que o país seja devastado por armas químicas está na fase conclusiva e poderá ser aprovada dentro de dias A garantia do Ministro da Justiça Assuntos Constitucionais e Religiosos Joaquim Veríssimo Nunca houve registro de utilização de armas químicas no país mas em outubro de 2017 um grupo de pessoas matou e desalujou várias outras em cabo delegado de lá até esta parte ninguém sabe quem são e como se fizeram ao país para evitar que grupos insurgentes como este introduzam armas químicas altamente destrutivas o governo moçambicano criou uma lei que irá tratar desta matéria Aprez-nos as clínicas informar que o processo de elaboração da lei da república de moçambique relativa incorporação da convenção e parâmetros da sua implementação no ordenamento jurídico do estado moçambicano encontra-se na sua fase conclusiva Neste momento procede-se com o trabalho de harmonização do documento pelas autoridades jurídicas competentes A lei poderá ser aprovada pelo parlamento e será seguida pela aquisição de material apropriado para a deteção e destruição de armas químicas Nós obviamente não somos produtores ainda de armas químicas mas não podemos dizer que estamos imunes por exemplo das consequências da utilização das armas químicas qualquer país do mundo está sujeito a uma utilização não prudente das armas químicas João Kiveríssimo falava em representação do ministro dos negócios estrangeiros e cooperação no seminário de capacitação da Autoridade Nacional sobre a convenção de armas químicas em Maputo composto por 193 estados e que terá duração de 3 dias A Comissão Nacional de Eleições da Etiópia e do Ex-Tembo Sambique em busca de experiência para tornar o sistema político e o parlamento daquele país mais abertos à oposição A visita acontece numa altura em que aquele país está em processo de revisão da legislação eleitoral Os encontros da Assembleia da Assembleia pelo contrapartes para o primeiro vice-presidente do Ex-Tembo Por fim As adolescentes como a Prêmio Nobel vota amanhã emendas constitucionais 30 Paraguai de janeiro O que foi controlado sendo o Cor no primeiro dia das celebrações da Semana Santa